Caíme Caíme visitatou Os dois são homens do mar A onda se ergueu, o tempo virou A praia pode esperar Navio na cor das jás Boqueiro e Itapuã A onda se ergueu, a terra tremeu Foi samba até de manhã Um homem adormeceu Sonhou com as terras de lá Fez sua cama de rei No colo de Emanjá Caíme visita, toma Jangada saiu pro mar A onda se ergueu, a noite envolveu O tempo mandou buscar A onda se ergueu, a noite envolveu Um homem adormeceu, sonhou com as terras de lá Fez sua cama de rei no colo de manjar Caine visita Tom, jangada saiu pro mar A onda sequeu, a noite envolveu, o tempo mandou buscar A onda sequeu, a noite envolveu, o tempo mandou buscar Obrigada